Na terça-feira, 2 de fevereiro, a data foi marcada pelo início dos trabalhos na Assembleia Legislativa, com a instalação da primeira sessão da 12ª Legislatura. O rito iniciou por volta das 8h30 da manhã, seguiu com as honras militares. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, PSDB, subiu a rampa em revista Tropa. Foi recebido pelos deputados estaduais, que participaram do hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e de Campo Grande. No plenário Júlio Maia, o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, do PP, abriu os trabalhos do Legislativo de Mato Grosso do Sul. Reafirmando o nosso compromisso de respeito e lealdade para com a nossa gente, pedindo a bênção e a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Declaro instalada a primeira sessão legislativa da 12ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. A primeira sessão do ano legislativo teve início com a prestação de contas de 2022 do Executivo Estadual. É fundamental registrar a permanente parceria institucional entre essa Casa de Leis e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, do processo da superação de desafios extremamente complexos, impostos pela conjuntura, nesses anos difíceis. Uma aliança consumada sob o princípio da responsabilidade compartilhada, sem a perda da autonomia e dos deveres funcionais dos respectivos poderes. Nesse tempo, foram incontáveis os esforços marcados por importantes reformas estruturais do modelo de Estado e as entregas, há muito tempo reivindicadas pela nossa população. Impossível não destacar o enfrentamento de crises extensas e profundas, tais como a recessão econômica prepoderante no primeiro mandato do governador Reinaldo Azambuja, seguida do enfrentamento da pandemia do Covid-19, um dos maiores desafios da nossa história recente. Apesar das crises, Mato Grosso do Sul se tornou líder em crescimento no país, atraiu uma formidável soma de investimentos privados, diversificou ainda mais sua matriz econômica e gerou milhares de empregos, 44 mil no ano de 2022 já. E manteve reduzidas as taxas de pobreza extrema. E nós podemos nos orgulhar em dizer, deputado João Henrique, que nós somos o terceiro Estado com a menor taxa de pobreza do Brasil. Ainda durante o pronunciamento, Eduardo Riedel deixou a mensagem de otimismo ao Parlamento Estadual nesta nova etapa que se inicia em Mato Grosso do Sul, para que os interesses sejam para a construção coletiva de um Estado cada vez mais próspero, com participação efetiva do Legislativo. É, portanto, imperativo trabalhar ao lado das lideranças municipais em busca de realizar o sonho de um Estado repleto de oportunidades para a nossa gente, para o nosso povo. Um novo ciclo começa aqui, senhores e senhoras, e nós trabalharemos juntos para o desenvolvimento sustentável dessa nossa terra abençoada, não deixando ninguém para trás, inclusivo, buscando oportunidades que estão na educação, estão na geração de emprego, para as nossas pessoas. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, defende a importância do Parlamento trabalhar com convergência para melhorar a vida da população de Mato Grosso do Sul. Desta casa, todas as demandas trazidas, nós pretendemos aqui, governador, estabelecer colégio de líderes, reuniões ordinárias da mesa diretora, e aqui a vontade do plenário prevalecerá, a vontade da maioria prevalecerá. Todas as demandas do Mato Grosso do Sul serão debatidas com responsabilidade.